É difícil escolher um piso só olhando uma peça solta. Como será que isso vai ficar na sua casa? Tem novidade na Sodimac Guarulhos! Conheça nossos ambientes inspiradores, onde você pode ver o piso instalado e saber como ele vai ficar na sua casa. Olha que lindo! Tem muita inspiração pra você! Vem pra cá conhecer! Vem pra cá!